O cara estão fazendo a graça aqui do banco Vai lá! Olha o Hélio! Olha! Você já viu isso? É muito bom! Olha os caras com albucodrata! Olha! É chato! Está tentando que o vai começar a ver! Ele é mano um bicho para mim! Ele é um bicho para mim! Fiscau! Carmelio está um melhor, gente.